envolvendo a Ana e também o Alexandre Correia e a gente traz pra você esse contexto geral a partir de agora. Em 2019, em uma conversa no canal do YouTube de Gabriela Pugliese, Ana Hickman explicou o motivo de ter casado tão nova, aos 16 anos, com Alexandre Correia. Na época, ele tinha 25 anos. Segundo a apresentadora, foi, abre aspas, uma paixão louca e também uma necessidade, fecha aspas. Com cerca de 10 meses de namoro, Ana foi convidada para trabalhar na França e foi aí que ela e Alexandre decidiram oficializar a união, já que, para ter o visto, ela precisava ser maior de idade ou ser emancipada. Alexandre, único filho da apresentadora e do empresário, que também é conhecido como Alesinho, nasceu em março de 2014. Na época, o casal escolheu a fertilização in vitro para ter o primeiro filho. Nos últimos anos, os dois vinham demonstrando publicamente a vontade de aumentar a família. Ana Hickman já disse querer se separar do marido e empresário devido às brigas de trabalho. A declaração foi dada durante participação no programa da Sabrina, na Record, no ano de 2017. Ela disse que o programa e a vida pessoal começaram a se misturar e não sabia quando eram marido e mulher, e agente e modelo. Por quê? Porque ele, no começo da relação entre eles, ele era o agente da Ana Hickman e Ana Hickman não era apresentadora, era modelo. Ok? Apesar de já ter dito que ciúmes nunca foi um problema na relação, a apresentadora contou para Matheus Massafera, que pega celular do marido e já apagou contatos. Usuários resgataram alguns momentos que fizeram Alexandre ser criticado pelo tratamento com a esposa, em vídeos, inclusive, que viralizaram nos últimos dias. Ana mostra a rotina da família no seu canal no YouTube. Em um vídeo publicado há um ano, Alexandre aparece irritado com uma reforma no Jardim Maior do que ele esperava. Em outros, ele já chamou a apresentadora de porca e de rechunchuda. Ô Leão, esses vídeos a gente já colocou e aplicou aqui dentro do contexto, foram vídeos muitas vezes provocados para que ele se irritasse, enfim, era tudo de maneira muito intencional, mas a irritação... Como ele chamou, né? É, mas a irritação é evidente. Mas a irritação estava lá, né? Ele disse que quem usar, inclusive, esses vídeos para poder falar da agressividade dele e tal, que ele ia processar, porque esses vídeos eram provocados, era uma trollagem que ela fazia nas redes sociais dela e tal, e ele participava e tal. Então, mas independente disso, acho que nem precisa falar desses vídeos, nem precisa usar esses vídeos, né? Porque o histórico, né? Por que que ele há três anos é proibido de entrar na emissora que a esposa trabalha e sendo ela uma apresentadora e ele o agente dela, né? Quer dizer, por que que se proíbe uma pessoa de entrar num local de trabalho, né? Então, basta isso, quer dizer, enfim, tem tantas outras histórias que foram pontuadas e que nunca se provou, mas que ficavam ali, todo mundo sabia, as próprias colegas de emissora que percebiam coisas e tudo mais, né? Então, é complicado, não dá pra, né? Eu acho que ele tinha que ir lá para a delegada, lá de Itu, se explicar, levar o advogado, evidentemente, e é o mínimo que ele podia fazer e pedir perdão, 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 porque eu fico imaginando, como é que vai ser a vida? Ele fala assim, minha vida acabou, eu não sei o que eu vou fazer, eu imagino eu sem internet, eu sem as redes sociais, eu sem não sei o que, eu achei aquilo tão estranho, e eu sem meu filho, e eu sem minha mulher, né? Quer dizer, em nenhum momento ele fala isso. É. Eu sem a minha liberdade, ele fala, eu sem as redes sociais, peraí, né? E as pessoas, né? Quer dizer, ele é tão voltado para ele mesmo, que ele nem cita o filho e a esposa, nesse novo momento de vida que ele pode vir a passar, né? É estranho, ele fica bravo que uma senhora o repreendeu na padaria, não sei o que, e aí ele fala isso, imagina, minha vida sem internet, minha vida sem liberdade, e sem a esposa e sem o filho, não é estranho? Acho que isso diz muito mais do que qualquer vídeo de trollagem, né? Eu acho que isso que você falou é fundamental, viu, Leão? Essa observação sua, ela é muito preciosa, porque de fato a preocupação está nele. É o que a gente está falando desde o começo aqui do Splash Show dessa terça-feira. A preocupação do Alexandre está nele, né? E aí isso está ficando cada vez mais evidente, certo? Muito bem, antes da gente ir para a próxima pauta, a Record informou aqui para a gente o seguinte, que a Ana não pediu nada, tá? Não pediu para tirar o BG e não pediu para tirar o lettering da tela. Foi a direção do programa que decidiu isso, tá? Turma da Record aí informou para a gente que então foi uma decisão da empresa de fazer isso. Ou seja, é o que a gente está falando aqui, né? A emissora teve esse cuidado do começo ao fim, literalmente. Porque quando a gente fala fim, é o momento em que ela abre a boca para começar a falar usando a própria emissora para isso, né? Então, a Record informa novamente que a Ana não pediu para tirar a BG, que é a musiquinha de fundo, nem a lettering, que é isso que aparece aqui na tela no nosso também. E foi a direção da emissora do programa que ela apresenta lá, acho que o diretor é o Bruno, alguma coisa, que decidiu fazer isso, né? Em respeito ao espaço e ao momento dela. Então, está feita aí a pontuação aí, tá bom? A Record também informa que ontem a Ana não foi apenas para questões comerciais, como foi informado. Ela não gravou merchan nenhum ontem. Ela foi pelo profissionalismo dela, que é algo inegável, tá bom? A Record está...